Bruno Henrique, tu tá maluco, Bruno Henrique? Segura tua onda, hein? Não vem com essa, não. Muito boa noite, nação rubro-negra. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Você que tá chegando aí, não é inscrito no canal, pô, irmão, se inscreve no canal, vem aqui embaixo. Botão vermelho ajuda a gente a continuar nessa caminhada, né? A gente nesse domingão aí, trazendo muitas informações, atualizando vocês de tudo que tá acontecendo no domingão. Então, se inscreve, deixa pra depois no final do vídeo, não tocava se esquecendo. Pô, e pra gente é importante pra caramba a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, né? Pra você receber em primeira mão todos os vídeos, todas as lives, tudo que a gente faz aqui no canal pra vocês. Compartilha também, deixa o seu like, porque o seu like também ajuda, e você sabe, ajuda demais aqui o nosso canal. Então faz isso agora, se inscreve, aciona o sino da notificação, compartilha e deixa o seu like, porque a gente vai pras notícias. Cara, olha só, tem muita coisa pra falar aqui pra vocês. O Flamengão não para, vocês sabem disso, a gente tá de plantão, de prontidão aqui pra trazer todas as informações. Tem duas propostas que o Flamengo já negou. Parece que o Flamengo botou o pé no freio, literalmente aí de saídas aí de jogadores. E ó, negou aí duas propostas. Em contrapartida, o Flamengo tá perdendo, perdeu já um zagueiro que o Paulo Souza queria. E tem uma proposta pelo Michael, que o Flamengo já negou. Tem uma proposta pelo Michael que pode chegar amanhã, eu vou trazer pra vocês. Mas antes, deixa eu falar aqui com vocês o que o Bruno Henrique fez hoje, hein. O Bruno Henrique simplesmente vai pras redes sociais e me posta uma foto dele saindo. Parece aqui saindo ali da porta, saiu do elevador e tá saindo uma porta de serviço do prédio dele. Enfim, tá saindo por uma porta e ele escreve na legenda, toda a saída e a entrada de outro lugar. Ele tá saindo, é como se ele estivesse saindo do elevador, né. Sai do elevador e tá entrando numa porta pra ir pro corredor do prédio dele, alguma coisa assim. Ô Bruno Henrique, meu irmão, vários comentários. Você tá querendo deixar o torcedor rubro-negro aí doido, Bruno Henrique? Pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus, a galera é... A galera comentando aqui na postagem dele, né. Cara, que papo é esse, Bruno Henrique? Não brinca, irmão. A galera comentando aí, tô assustado. Enfim, faz isso com a gente não, pelo amor de Deus, tá. Fica quietinho aí, meu amigo. Fica quietinho aí. Bom, vamos então pras informações. Vamos trazer aqui todas as informações de mercado da bola, porque o Flamengo negou duas propostas. Negou uma pelo Michael. A gente vai falar daqui a pouco, mas tem mais duas que o Flamengo negou. Uma delas é a do Vitinho, tá. O Vitinho aí, que deve inclusive ter um contrato renovado. Ele que tem 28 anos e deve permanecer no Flamengo. Vitinho que tá no Flamengo desde 2018, né. Tem um contrato com o Flamengo até a metade de 2023, do ano que vem. E o Flamengo já tá correndo aí pra poder dar uma segurada no atleta, valorizar e vender, que teve um ano muito bom. Seu melhor ano, sua passagem no Flamengo ano passado. E ele fez um ano muito bom, né. Eu tenho até uns números aqui pra passar aqui pra vocês. Essa informação é do jornal Dia, tá. Que teve uma proposta, o Flamengo recusou uma proposta, mais uma proposta pelo atacante Vitinho. Em 2021, ele disputou 63 partidas, fez 14 gols, 15 assistências, se tornando uma espécie de 12º jogador. O cara se destacou bastante. Ao todo, o Vitinho tem 192 jogos no Flamengo, 29 gols marcados, 25 assistências. Quero saber de você, você acha que o Vitinho, o Flamengo tem que renovar com o Vitinho pra valorizar ele e tentar uma valorização e vender um pouco mais na frente, negociar? Ou você acha que o Flamengo chegando mais uma proposta, o Flamengo tem que negociar ele agora, aproveitar que ele tá num momento bom e tem proposta chegando por ele? Comenta aí, participa com o seu comentário, não esquece que ele é muito importante pra gente. Bom, vamos falar sobre um outro atleta, uma outra proposta que o Flamengo negou, que foi pelo atleta, pelo Léo Pereira. Informação aí do Mauro Santana, já vem falando o Mauro Santana, já vem falando sobre isso, já que ia chegar uma proposta pelo Léo Pereira e o Flamengo ia recusar. O fato é que chegou nesse final de semana, chegou nesse sábado aí uma proposta aí pelo Léo Pereira, direto do México, do Cruz Azul do México. O zagueiro que completa, vai fazer o aniversário, completa 26 anos no próximo dia 31, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. O que que acontece? O Flamengo já perdeu o Bruno Viana, né? O Flamengo perdeu, perdeu não, devolveu, teve opção lá, não quis, devolveu o Bruno Viana, também nem tinha porquê querer o Bruno Viana. O Rodrigo Caio tá com essa situação machucado. Como é que o Flamengo vai vender o Léo Pereira assim? O Flamengo vender o Léo Pereira vai ter que ir atrás de outro zagueiro. Então assim, o Flamengo segurou por conta disso, né? O Flamengo segurou por conta disso. Claro que eu vou perguntar a opinião de vocês, porque eu sei que tem muita gente que queria que o Léo Pereira saia do Flamengo. Mas a pergunta que eu vou fazer pra vocês é a seguinte, mesmo com essa situação de Flamengo sem zagueiro, sem a segurança de zagueiro, não contratou ninguém ainda, o Flamengo tinha que negociar o Léo Pereira? Na sua opinião, torcedor rubro-negro? Comenta aí, participa com o seu comentário, que ele é muito importante pra gente aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Bom, e falando sobre zagueiro, o Flamengo perdeu um zagueiro, porque Carlos Salcedo, que estava no radar no Flamengo, ele vai acertar aí com o Toronto. É, meu parceiro, com o Toronto, time do Soteudo. Isso envolve, isso atrapalha o Flamengo. Júlio Miguel Neto trouxe essa informação nessa madrugada, de que o Toronto chegou a um acordo com o Salcedo, e o Salcedo do Tigres do México, e o Salcedo deveria fazer a sua última partida esta noite. Lembrando que o zagueiro é um dos alvos do Flamengo, e o Flamengo aí papou mosca em relação a este zagueiro. Então, por isso que eu falo, o Flamengo já tivesse fechado com o Salcedo, foi lá, trouxe o Salcedo, fez a proposta, poderia negociar o Léo Pereira, meio que substituir um pelo outro, e depois correr atrás de outro zagueiro. Mas, papou mosca, deu mole o Mengão, Carlos Salcedo então indo aí para o Toronto, e provavelmente o Soteudo, que é do Toronto, deve ir lá para o Tigres do México, que é outro que o Flamengo aí também vai dar mole, em uma atacada só o Flamengo perdeu dois jogadores. Bom, o Júlio também trouxe outra informação, uma informação essa também muito importante, Flamengo sobre o Michael, o Flamengo que negou uma proposta pelo Michael, o Arruilau veio com 45,6 milhões para tentar tirar o Michael do Flamengo, o Flamengo não, não vou, não vou negociar, não quero, tal, só que agora o Júlio trouxe a informação de que o Arruilau vai voltar amanhã e vai trazer uma proposta para o Flamengo de 9 milhões e meio de dólares, quase 60 milhões aí de reais. rapaz, é muita grana, é muita grana, lembrando que o Flamengo pagou 7 milhões e meio de euros pelo Michael, porém o euro estava 4,5 na época, o que deu aí é um total de 35 milhões de reais. E aí agora, o que o Flamengo vai fazer? Quase 60 milhões de reais. Se chegar essa proposta, muito difícil do Flamengo segurar o Michael, muito difícil. E aí, o Flamengo já tem que pensar em nomes para substituir o Michael, que já perdeu o Kennedy, não repôs, e vai ter que arrumar um outro nome para substituir o Michael. O Guilherme do canal Flazueiro trouxe a informação que o Flamengo está de olho no Ferreirinha. 8 milhões de euros é o que vale o Ferreirinha. Ferreirinha é do Grêmio? Então, o Flamengo está de olho no Ferreirinha. E aí? Você acha que o Ferreirinha seria um bom substituto para o Flamengo? Olha, o mercado da bola, para o Michael, o mercado da bola está pipocando, pipocando literalmente muitas informações e vai e vem. O Flamengo querendo botar um pé no freio de saída de jogadores, porque o negócio está frenético, o mercado árabe está em cima do Flamengo. Então, peço para você, se inscreve no canal, se inscreve aí no canal porque a gente tem que ficar ligado, tem muita coisa acontecendo, vem aqui embaixo e a qualquer momento a gente pode subir com live, subir com vídeo aqui informando para vocês tudo o que está acontecendo. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, vem aqui embaixo agora, se inscreve aí, comenta também. É muita coisa para vocês comentarem, é muita coisa para falar porque tem muita coisa acontecendo no nosso Mengão. Flamengo que joga na quinta-feira contra o Boa Vista, próximo jogo do Flamengo, jogo treino, jogou contra o Novo Iguaçu, perdeu 4x3, joga quinta-feira contra o Boa Vista. Lá no Ninho do Urubu, 4 horas da tarde, faz parte da preparação para a Estrela de 26 contra a Portuguesa. Beleza? Se inscreve aí então, Nação Rubro Negra, se inscreve, aciona o sino da notificação, compartilha o nosso vídeo, deixa o seu like, saudações, Rubro Negras!